Olá, queridos! Eu não sei se você sabe, mas a casca do alho é um afastador natural de espíritos negativos, energias essas que possam estar causando dor, dificuldade, fazendo com que sua vida não vá para frente. Se você hoje está passando por adversidades, você já buscou auxílio, mas poucos resultados você vem alcançando, eu sugiro que você faça um banho com casca de alho, um punhadinho de cravos da Índia e um punhado de sal grosso. Viram como eu usei de parcimônia aqui quanto ao sal grosso? Você faz isso, ó. Eu coloquei só um pouquinho, por quê? Porque sal grosso, na maioria das vezes, ele não vai ao fogo, ele não é fervido, mas nesse banho ele é. Então, ó, vou mostrar de novo aqui para vocês a quantidade que eu peguei, ó. Ó, ó. Vou mostrar para cá. Ó. Olha que pouquinho. Porque você vai ferver tudo isso. O sal grosso, depois que ferveu, e por que o sal grosso vai ser fervido neste banho? Porque eu preciso da energia do sal grosso, mas eu não preciso da intensidade inteira dele. O sal grosso, ele retira todas as energias negativas e positivas. Aqui, eu quero que ele seja um diluidor das energias negativas, mas não tenha poder em quantidade de retirar as energias positivas que você tanto precisa. O cravo da Índia é uma erva quente. É uma erva que tem o poder de retirar energias negativas e ele é termogênico, como a canela também. Então, ele vai te dar uma percepção de aconchego, de acolhimento. Não é um banho invasivo, tá? É um banho que vai trazer para você toda uma proteção, mas vai acalentar, vai te dar energia positiva para você vencer as adversidades da vida. Esse banho aqui é bom fazer numa segunda-feira ou numa sexta-feira. Faça, coloque tudo para ferver, depois coe e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene. É um banho que não é para usar no período da manhã e sair para trabalhar ou sair para balada. Não, é um banho para você tomar, depois colocar uma roupa clara e deitar, porque o seu subconsciente precisa ser ativado depois desse banho. O que eu estou falando? Você precisa dormir, gente. Enquanto a gente dorme, o nosso subconsciente é ativado e você vai ter toda uma falange, toda vez que a gente fala falange, são espíritos de luz, tá bom? Então, terá uma falange trabalhando, te harmonizando, indo até os lugares onde precisam ter resgate das suas energias e esse banho facilitará tudo isso sem te causar peso. Bom, né? Esses dias, hoje mesmo, eu li um comentário de uma pessoa que me mandou, eu acredito que foi no meu Instagram, arroba pai francisco borges, disse assim, O meu Instagram é arroba pai francisco borges, a pessoa disse, pai francisco, me orientaram a tomar banho de folha de mamona com sal grosso, eu fiquei quase um murimbundo, murimbundo, eu me senti estagnado, sem força nenhuma, passei nove dias assim. Gente, quando vocês veem aqui na internet algumas dicas e você não sabe direito quem está dando essa dica, toma cuidado, porque não se toma banho de folha de mamona, ela é utilizada em sustentação de trabalhos e não para banhos. O sal grosso, como disse, ele retira todas as energias, é importante a gente saber como lidar, tá bom? Esse banho aqui eu tenho certeza que vai retirar as energias negativas, mas vai te fortalecer dentro do que você precisa. Já te expliquei que é um banho para tomar e ir dormir, pai francisco, eu trabalho à noite, então eu chego em casa, faço alguma coisinha, depois eu vou descansar. No caso, para você, é exatamente nesse momento que você vai fazer, tá bom? Você chega na sua casa, seria uma janta, mas para você, se alimente, depois, às vezes ainda vai na rua comprar alguma coisa, faça, e quando voltar e não for mais sair antes de dormir, aí você toma o banho. Então, gostou da dica? Se você está precisando de algo ainda mais forte, ainda mais sustentador, ainda mais equilibrador, ainda mais que te auxilie, a gente pode fazer uma consulta com Búzios ou Baralho Cigano, eu posso jogar para você, eu posso te orientar, posso ver quais são as causas do seu problema e te ajudar, porque nesses 37 anos de desenvolvimento espiritual, eu tenho condições reais de trazer para você orientações sobre o que você pode fazer para prosperar, para vencer uma demanda, para se proteger, para avançar na sua vida, existem muitos caminhos espirituais que eu posso te ajudar. Anota o meu WhatsApp, o WhatsApp do meu consultório, 11959204215, anota também o telefone fixo do meu consultório. Se você estiver fora do Brasil, lembrando que o código do Brasil é 55, então é 551111, porque é o DDD, é o Código da Cidade de São Paulo. 5511, aí depois vem o WhatsApp, tá bom? 95920, vou falar de 9, de novo, 959204215, 959204215. Se precisar de ajuda, entre em contato, fixo 5511-3255-2005. Axé!